Criação em colônia, quando fazer e quando não fazer. Esse é o conteúdo desse vídeo, vem comigo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Gil Pisco e falo aqui do Sítio Reserva na cidade de Serra, no Espírito Santo. Primeiro eu quero saber o seguinte, você tem um viveiro de recriação aí? Você tem um viveiro grande na sua casa, no seu criatório? Coloca aqui nos comentários, só para eu saber se você tem um viveiro grande. Outro detalhe é que não tem necessidade de você usar o viveiro de recriação. Então, muitas pessoas criam as aves, para quem não tem tanto espaço, cria sempre naquela gaiola normal. E está tudo bem, dá certo também. Por praticidade, muitas vezes a gente usa um viveiro de recriação, um viveiro grande. E aí tem aquele detalhe de criação em colônia, que é aquele viveiro de recriação, que é aquele viveiro grande, só que ficando as aves ali, colocando ninho para elas e tudo mais. Porém, nesse caso de você fazer uma criação em colônia, se você entende o que é uma criação em colônia, ok. Se você não entende, criação em colônia é aquela criação que você cria vários casais em um viveiro tipo esse, por exemplo. Você tem a criação ali, você não cria de forma individualizada, casalzinho por casalzinho, em gaiola e tal. Não, você vai criar em colônia, você vai criar, sei lá, oito casais, dez casais, seis casais em um viveiro grande. E isso é criação em colônia. Às vezes você fica meio em dúvida do que é. Porém, quando você cria, quando você faz criação em colônia, você não tem o controle, por exemplo, controle genético. Você não pode afirmar que o macho tal é pai do filhote tal. Por quê? Porque a fêmea pode ter cruzado com outro macho. Isso pode acontecer. De repente, uma fêmea de um determinado macho começa a chocar. Começa a chocar ali que ela já botou e tal. Aquele macho vai e acasala com outra fêmea que já estava acasalada. Olha que bagunça. Que já estava acasalada com outro macho. Então, quando você tem criação em colônia, funciona? Funciona. Eu não sou a favor, eu não indico. Mas se você vai fazer, procure colocar sempre as mesmas mutações naquela colônia. Exemplo. Tenho dois viveiros. Um viveiro, eu vou colocar só clerteio ou portador. No outro viveiro, eu vou colocar só pálido ou portador. Então, você não tem necessidade de saber quem é pai de quem, porque todo mundo que está ali é pálido. Todo mundo que está ali é clerteio. Todo mundo que está ali tem opalino, por exemplo. Ok? Opalino com clerteio já complica também. Então, é isso. Sempre que você for fazer uma criação em colônia, que eu não indico, que eu não indico, tá? Faça de uma forma mais organizada, colocando aquelas determinadas mutações juntas. Para você não ter essa salada ali no meio. Ok? Eu já fiz criação em colônia aqui. Inclusive, eu fiz até uma experiência para apresentar para a comunidade Rei das Aves. Eu fiz uma experiência com várias espécies diferentes. Eu tinha certeza que não seria positivo. Como não foi. Coloquei rineque, coloquei rosela, coloquei cabelo de amêndo, mostache e cacarico. Não foi legal. Então, quer ter um ambiente para você enfeitar? Quer ter um viveiro para você enfeitar o ambiente? Ok. Colocar ali alguns ninhos? Que poderá dar filhote? Tudo bem. Agora, criação lucrativa, criação de uma forma organizada em colônia. Eu, eu particularmente, não apoio. Respeito quem faça dessa forma. Mesma coisa de fazer bigamia. Respeito quem faça, eu não apoio. Bigamia, que a gente fala, é dois machos de rineque. Duas fêmeas de rineque, por exemplo, para um macho. Ok? É isso. Espero que tenham entendido. Espero que tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo seu. Comenta aqui embaixo se você gosta de fazer a criação em colônia ou não. Se você já fez ou conhece alguém que também fez bigamia. Comente aqui embaixo, por favor, que eu gosto de ter esses dados. Para a gente trocar aquela experiência, né? De repente tem muita gente fazendo e está dando certo. Eu acho que não. Porque não funciona direito, não. Mas é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo seu. Deixe o like. Não custa nada. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E ficamos aqui com mais esse vídeo para você. Até o nosso próximo vídeo.